Rapaziada, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Pô, isso ajuda muito a gente, cara. Cara, eu não tava ligado que o BM ia fazer um comeback. Tipo, ele começou cheio de papinho nas redes sociais, né? E... O pessoal começou a falar de comeback. Eu não sei se tava na cara. Pra mim, não tava, né? Do nada, o BM veio com um comeback aí. Do nada. Foi muito do nada pra mim. Pô, eu tô muito animado. Eu tô muito hypado com o Card. Eu fui no fansign do Card, né? Tem vários vídeos, né? Tem um labcast inteiro, um podcast. Falando sobre como foi a experiência de um... Num... Num podcast. Tem... Big Matthew, né? Grande... Grande Matheus BM. É... Tem um vlog lá no canal do YouTube do Iago. É... Da gente lá no fansign. Tem eu falando aqui na live como foi. Tem um corte lá no nosso YouTube. Tem um... Tem eu reagindo ao vlog. Pô, tem muito conteúdo aí de eu falando lá como foi, né? Tem a... Tem a foto lá no Instagram. É... Cadê a foto, mano? A foto dá pra mostrar rapidinho aqui, né? Tem a foto aqui desse momento incrível. Então, eu estou muito hypado com o Card. Tá ligado? Eu estou muito hypado. Então, pô, esse... Esse solo aqui veio em excelente hora, pô. Trap. Trap. É tudo CGI. É tudo fake. Matrozinho. Esse não é o LPM de verdade. Chão, chão, chão. Pode ser esse tipo de carro lindo, né? Eu acho muito lindo. Matrozinho. A viagem é o clipe, né? Parece, parece um vídeo tipo GTR-P. Eu não sei se essa música é o LPM de verdade. Essa música é bem um trap, né? Ela começa parecendo que vai ser um trap, mas ela... Ela não me pareceu um trap. Cara, não tem muito o que falar sobre essa música, não. Tá ligado? Eu... Bem, eu escuto muito K-pop, né? Eu tenho um canal de K-pop. É... Eu até escuto bastante da cena de rap do K-pop. Não sou tão informado, não sou tão informado, mas eu fico mais ali no R&B, no hip-hop. Quando chega no trap, o Bruninho, né? Que, pô, um coreano brasileiro, né? É... O Vapo, que muitos conhecem. Ele até soltou algumas músicas que são trap. Não faz muito o meu tipo, né? Eu também não gosto muito da eletrônica, batida. Essa música tem duas coisas, assim, que eu não sou um grandissíssimo fã. É... Eu, porra, não sou um grande fã de trap, não sou um grande fã de batida, zona eletrônica. Pra eu afirmar que essa música é boa ou não, pô, eu acho que não cabe a mim, tá ligado? No real, no real, sem falsa modéstia. Tipo, pô, eu não sei, tá ligado? Mas essa música claramente não faz o meu tipo, pô. Ela bateu totalmente, assim, no oposto que me agrada. Então, pô, eu não tenho muito o que opinar nessa música, cara. Tá ligado? Não tenho. A semana toda, menos segunda e sexta, a gente faz lives ao vivo, lá na roxinha. Então, pô, se inscreve, dá uma passada lá, que a gente se esforça muito aqui com o canal pra que você conheça o nosso trabalho. Tamo junto, mano! Tchau, tchau! Tchau, tchau!